E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa série maravilhosa de Victoria 2 aqui com o Brasil no CWI Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, já vai deixando aí seu like, que isso é muito importante mesmo, tá galera? Pra gente continuar com essa série aqui até não sei a quando, que o jogo ainda vai até 2100, muito tempo, né? A gente tá nem na metade em tese, e também se inscrevam no canal se não tiver inscrito Ative o sininho aí embaixo pra compartilhar os próximos vídeos dessa série da Azul, que estão daquele jeito E também convide seus amigos pra inscrever aqui no canal, galera, dá uma moral aí Vai que a galera tá querendo ver, né? O Brasilzão virar uma potência, que aliás já é, mas pode ser mais ainda E é o seguinte, no último episódio a gente pegou aqui o Partido Progressista O Partido Progressista tá fazendo milagres aqui, tá? A gente agora tá conseguindo atrair bastante imigrantes, gente, é o país que mais atrai imigrantes no mundo, tá? De uma forma bem disparada, inclusive, a gente tá disputando ali com a Itália, mas agora a gente tá bem E a nossa indústria passou, não sei se vocês estão percebendo, né? Mas no último episódio, por exemplo, passou de 3.200 pra 4.000 e tantos, velho Tipo, a gente tá crescendo, tá explodindo o esquema, tá? O negócio tá brabo mesmo Então tá crescendo muito Mas, mas, não só de indústria se vive um país Muito de indústria, mas não só isso Enfim, galera, eu acho que a gente tem que pegar um pouco mais pesado nas guerras de influência, tá? Por exemplo, o Peru agora, né? Por algum motivo, não sei qual Mas eu acho que é por causa da minha guerra de influência econômica aqui mesmo Ele liberou aqui pra gente dominar ele, né? Pra pegar a influência dele E uma coisa também que a galera lá vem falando é o seguinte Kratos, quando você tá com sua influência cheia num país que você já tem 100% Ele influencia no tanto que você ganha nos outros Então, pra ver se isso influencia mesmo, ó, eu vou tirar E vamos ver se vai influenciar, ó, tá vendo? Não influencia, ó, 3.80 3.80, tá vendo? O tanto que eu tô ganhando, ó, tô ganhando 0.38 por dia, tá? De influência no Peru Se eu tirar aqui, ó, não influencia, tá vendo? Não influencia Porém, só pra vocês terem base de comparação Se eu tirar, por exemplo, da Arábia Saudita Aí aumenta logo, vai pra 0.522, tá vendo? Então, não Quando você tá no máximo, tá? Não influencia Isso é uma coisa que é interessante dizer Porque, enfim, né? Eu sempre deixo no máximo aqui, no verdinho e tudo mais Mas, beleza, né? Tirando isso aí A gente tá construindo bastante marinha Principalmente agora que a gente liberou aqui os nossos Tem mais Aircraft Carrier? Eu já tinha feito os Aircraft Carrier? Eu não sei Mas eu já tinha feito alguns Já tinha Por algum motivo liberou mais um monte pra fazer E além disso também, agora a gente tá com a Angola e Moçambique, né, mano? Eu vou ter que investir bastante nessas regiões aqui Porque eu quero integrar Elas já são estado, né? É um estado E eu quero ver se eu consigo integrar mesmo eles, tá? No país Então eu vou tentar investir mesmo Tentar converter eles pra cultura brasileira Porque nem Portugal conseguiu fazer isso, inclusive, né? Tem 10% português aqui na região Tem bem pouquinho E no Moçambique aqui tem, sei lá, menos ainda, né? Não, mentira É, tem uns portugueses africanos Mas não é considerado cultura aceita dos portugueses Vamos lá, então Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer Gostei esses pontos de diplomacia também aqui Por isso não, meu amigo Eita, embaixador insultado Quem? Foi a União Franco-Britânica Hum, eu não quero treta com eles, não, tá? A gente pode estar forte, mas, mano A União Franco-Britânica É mais Ok, terminamos a pesquisa aqui A Big Science E agora a gente vai passar aqui pra International Science, tá? Que é ciência internacional Que aumenta ainda mais a educação Cara, a educação aqui tá gigante A gente só não bate 100% de educação Porque o fluxo de migrante pro Brasil tá muito grande E essa galera que vem, geralmente, elas vêm sem educação nenhuma, né? Assim tal Então, enfim É óbvio que, né? Vai ficar nos 99 99.5 Mas já tá ótimo, mano Então, vamos que vamos Eu quero chegar nesse episódio Pelo menos quase beirando os 90% de educação E a Arábia Saudita teve uma revolução Virou comunista Tá? É Virou comunista Derrubaram a monarquia Que, inclusive, a monarquia da Arábia Saudita Tá na atualidade, na vida real Até hoje lá Eles derrubaram e colocaram uma ditadura do comunista Que, com certeza, tá alinhado com Na verdade, nem tá alinhado com a União Soviética Por algum motivo Essa Essa revolução da Arábia tá bem Tá bem comigo Tá ligado? A fronte de renovação nacional Meu Deus Eles tão bem amigáveis comigo Maravilha Então vem pra mim Eles Olha que maravilha, mano Como assim? Os caras tiveram uma revolução comunista E tão amigão comigo Beleza Tudo bem Podemos passar mais uma reforma E bem, galera Na parte de reformas Políticas Tá? As únicas reformas Que realmente são interessantes Pra mim fazer agora São as reformas Da Nomeações Do Congresso Que é meio que Indiretamente Feita Ainda E os votos Universalizar o voto Que ainda não é universalizado Então eu vou tentar Universalizar o voto E depois melhorar isso aqui E depois eu já vou começar Passar essas paradas aqui De shield care Pra aumentar a minha população Mais rápido A minha intenção também, cara É fazer a nossa população Crescer bastante Pra talvez Competir ali com os Estados Unidos Na América Se a gente não consegue Ter uma população decente A gente nunca vai conseguir Desbancar os Estados Unidos Na verdade Os Estados Unidos Se só é um país Que no jogo Ele é feito Pra nunca ser desbancado Se você conseguir isso Parabéns, mano Você é da hora Tá? Você é bom Mas talvez a gente consiga Não sei Só dizendo aí, né? Na hora que eu cortei Já deu aqui Uma greve Dos sindicatos, mano É Greve dos sindicatos Eles querem passar Algumas leis aqui Dá pra ver ali Abuse protection Against system Restrictive regulations Isso aí são Regulações pras fábricas E tal Olha, eu até vou passar isso Porque isso atrai imigrante Tá? Só que reduz A eficiência do Estado Então eu tenho que começar Daqui a pouquinho E dar aquela ajudada Na Incentivando um pouquinho De burocrata Porque tá Tá meio zoado Ok Acabou a pesquisa Então todas as pesquisas Que eu podia fazer Pra tentar pegar Eficiência de educação Eu peguei Então nossa educação Tá tipo No topo Tá? Do que pode Do que nos permite Aqui Ok Então vamos lá O que eu vou fazer agora Galera Eu vou começar a pegar Umas paradas aqui Pra aumentar a eficiência administrativa Pra aumentar principalmente a eficiência administrativa Dessas regiões aqui Da África Que a gente anexou Que nem eu falei pra vocês Eu quero integrar eles De fato no país E os Estados Unidos Perdeu o posto De primeiro lugar De potência mundial Tá? Por causa do prestígio Vocês lembram que eles perderam Uma guerra contra a União Soviética E tal A União Soviética É bem mais fraca Do que eles na indústria É bem mais fraca Do que eles no militar Mas ainda assim O prestígio da União Soviética É absurdamente grande Isso porque eles venceram As guerras Venceram as disputas políticas Então eles estão Bem fortes No prestígio Tadinho dos Estados Unidos Mesmo com todo esforço Não conseguiu desbancar A União Soviética ainda E a União Soviética Estamos em 994 E ela tá viva ainda Ela não desmembrou Eu imagino que a União Soviética Se ela não desmembrou Até agora Ela vai tentar Fazer as reformas Inclusive na verdade O partido político Que tá na União Soviética É o Partido Comunista Reformista Certo? Que é justamente O partido que geralmente Transforma a ditadura comunista Na democracia socialista Pra quem já viu Minha última série de CWA Que eu fiz Há algum bom tempo atrás Com a União Soviética Inclusive Sabe que Isso acontece E inclusive É o futuro deles E aí eles viram Os Estados Soberanos A União dos Estados Soberanos Vamos ver se isso vai acontecer Ok Liberou aqui Pra gente entrar agora Na WTO Que é a Organização Internacional Do Comércio Lá né Isso é bom Isso diminui o custo de fábrica E tal E além disso também De novo Mano Eu não sei lá Se é todo ano Eu tenho que renovar Esse Pacto do Rio Que é esse Tratado Interamericano De Assistência Todo ano Aparece essa decisão Pra fazer Todo ano É incrível Inclusive A pesquisa acabou de acabar E a gente vai pegar Mais pesquisas Tá E eu vou tentar Inclusive pegar aqui Talvez Uma pesquisa de Taxi Fishings Porque pegando Essa pesquisa de Taxi Fishings Além de liberar Algumas decisões Interessantes Relacionadas à economia De vez em quando Ela também vai me permitir Reduzir imposto Tá Eu vou tentar ir Reduzindo os impostos Aqui pra galera Principalmente os ricos Tá Que eles vão poder Investir mais Ó O imposto sobre os povos Tá 10% Sobre a classe média Tá 10% E sobre os ricos Tá 30% O imposto Tá bem baixo Cara E vamos continuar Fazendo as reformas Políticas aqui também Reforma política Atrai mais imigrante Inclusive Mano Olha o tanto de imigrante Que a gente tá atraindo Meu Deus Caramba Tá batendo mais de 10 mil Meu Deus Cara Tá chegando muito imigrante Aqui mano Na verdade Tá chegando tanto imigrante Que eu acho que vai começar A aparecer daqui a pouquinho Outras culturas Tá vendo Other 2.9 Esse aqui Provavelmente é imigrante Que não foram assimilados A nossa cultura ainda Caramba Meus senhores Meu Deus do céu Mas enfim Uma coisa que eu fiz também Foi colocar os meus Nacionais Os focos aqui Os focos nacionais Pra incentivar a imigração Nesses dois lugares Aqui na África Que a gente pegou Tá Inclusive tem uns exércitos aqui Que eu vou ter que unir eles depois Mas enfim Eu tô incentivando essa imigração Justamente pra tentar levar Brasileiro pra lá Tá E bem Vamos ver se isso vai acontecer Né Eu não sei se Vai demorar bastante Cara Na moral E o Peru Tá me chamando pra uma guerra O Peru tá me chamando pra uma guerra Contra quem? Contra o Equador? Pô, mas se a guerra é essa Deixa eu ver O Equador Tá O Equador tá Nossa Foi o Equador que declarou a guerra E o Equador declarou a guerra Pra pegar o território Meu Deus Tá Peru tá demandando isso Pro Equador Ué E aí Não sei Não entendi galera Será que eles vão cair mano? Inclusive eu tô vendo que eles estão com um governo Conservador E o outro tá com um governo socialista Tá É Enfim Eles vão perder Tá Eu não preciso nem de entrar nessa guerra Galera De verdade Eu não preciso nem de entrar nessa guerra Mano É Dá pra ver que a Colômbia já chegando com tudo ali já O Equador já 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 Cedeu aqui E não deu porra nenhuma no final das contas Né Literalmente Não mudou nada Não mudou nada Mas beleza Eles perderam o preço pra caralho O Peru agradeceu aqui Mas Deixa eu ver aqui Vou tentar pegar esse Manage Exchange Rate Cara Vocês estão percebendo tão rápido que a gente tá fazendo as pesquisas? Pois é É a educação da população Tá ajudando demais E vamos tentar mandar o satélite Mano De novo Quantas vezes eu tentei levar esse satélite pro espaço galera E não foi até agora Meu Deus do céu E não sei se vocês viram Mas tem aqui um negócio de estabelecer um fundo nacional Dos empregados Mas enfim É como se fosse Olha lá Dá pra ver ali né Que é Uns impostos governamentais Na proporção da companhia Que os Os lucros né As coisas O dinheiro desse negócio aí Desse imposto Vai pra um fundo especial Para comprar É Ações de companhias brasileiras Com o objetivo de gradualmente Transferir as companhias Do Da mão privada Para a coletiva Tipo assim Você meio que vai Comprar as ações Das empresas brasileiras E nacionalizar elas Sem ser por meio de Tomada forçada Ou algo do tipo assim Bizarro Muito doido E dá pra fazer isso Porque uma partida é o progressista Ok Mais uma pesquisa concluída E isso conclui Todas as minhas pesquisas de comércio Tá gente Acabou com tudo Então agora Eu acho que o mais interessante É a gente começar a pegar Essas pesquisas de infraestrutura É Nesse episódio ainda Olha Tratado de livre comércio Com quem? Com os Estados Unidos Olha Que coisa maravilhosa Enfim Eu aceito Por favor irmão Mas enfim É O que acontece aqui É que nesse episódio Eu acho que ainda A gente vai focar bastante Na indústria Cara A indústria Ela vai reagindo bem O que eu queria mesmo Era um partido Que tenha uma economia Mais aberta E que Olha Inclusive Tem um partido Que se chama Avante Inclusive Já liberou vários partidos Galera Democratas Tá Que é um partido liberal Ó pra você ver Mano Democratas É um partido Fascifista Tal Livre comércio Só que mesmo assim Ele não é É aquele liberal Mais ou menos É um liberal Intervencionista Avante Avante Já é um partido Mais linha dura Tem o partido verde Que é considerado Moderado Tem o partido O PTC O PTC Meu Deus O partido trabalhista cristão Que já tinha já Na verdade Tem o SDB Que é o Tipo o PSDB É o PSDB Que é o moderado Centrista também O PT Já tá tudo aqui Já os partidos Atual do Brasil O PCB O movimento É o PMDB O PMDB O PSC O PR O PR inclusive existe Eu não acho que não tinha que falar Mas o PR existe mesmo Tá galera Se vocês sabem E o partido nacionalista Que É o partido nacionalista No caso é o mais linhador de todos Mas eu não sei Em qual que ele seria Na verdade Mas enfim Inclusive eu tô vendo aqui Que olha que doideira mano A população A população não né Mas A gente pode tirar direitos Se a gente quiser Mas não Eu vou Vou passar ali o direito A voto universal Que vai atrair Ainda mano Tá chegando muito imigrante Mas tipo assim É bizarro Inclusive a Moria é indiano Tá Mano Tem indiano pra caramba Vindo pra cá Mas é muito indiano mesmo Tá Tá bizarro isso aqui Vai entender mano E a revolta na Argentina Até hoje Eles tão batalhando ali Pra tentar pegar o território de novo Ok Ficou pronta a pesquisa de infraestrutura E a galera já tá construindo já Loucamente Infraestruturas Inclusive falando de infraestrutura Mano O Brasil tá Tá bem Tá Tá bem mesmo Nas infraestruturas aqui E O que eu vou fazer agora É o seguinte Ó Cultura já tá quase toda feita Comércio já tá feito Ah ué Mano Investi um pouco em marinha Talvez fosse interessante pra mim Mas eu acho que eu vou optar Por enquanto Pelo menos A tentar pesquisar Toda a parada da indústria Tá Vou tentar pesquisar Tudo de industrial Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui Na Eu não sei qual que é a prioridade Que a gente tá usando aqui No momento Mas eu vou usar agora a prioridade De desenvolvimento Tá A prioridade nacional De desenvolvimento Pra tentar Além de fazer as pesquisas Industriais mais rápido Tentar também Ajudar a minha indústria Tá E Enfim Tirando isso Mano Eu acho que eu vou desenvolver A bomba de hidrogênio Tá Eu tô com muito dinheiro Fala bem a verdade Pra você Vamos desenvolver essa bomba de hidrogênio Vai 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 cabular bastante ali Minha Meu Meu orçamento Mas não tem problema não A gente tá quase em nada Né Tipo O imposto tá Tipo Baixíssimo Baixíssimo mesmo Tem esse tratado aqui Antimíssil balístico Mas eu não vou entrar nele Porque Ele pode me limitar aqui um pouco Porque talvez no futuro A gente faça alguma Olha A gente pode mudar o nosso valor nacional Pra liberdade Boa Aê Isso é ótimo Tá Isso é ótimo Aumenta a atração de imigrantes Os desejos de reforma Isso é muito bom Tá Maravilha Só que meu amigo Deu um baque aqui No meu orçamento Aqui Que eu não sei não Ah tá Voltou Não sei porque que tinha dado não Mas alguma coisa tinha consumido O orçamento ali Mas enfim No futuro eu pretendo fazer Algumas intervenções militares Tá Nem que seja pra formar O nosso bloco econômico A força Né Porque aí as vezes tem uns malucos Que não quer fazer Né Eu treino na paz E tal Você tá ligado Né O Estados Unidos tá aí mano Símbolo da liberdade Com o maior exército do mundo Não é à toa Vamos lá de novo Tentar mandar o satélite Tipo espaço 40% Velho Não é possível Puta merda De novo mano Esse satélite não vai sair no chão É nunca Programa espacial Brasileira tá falado Fracasso Só pode Não tem condição Tratado de livre comércio Com o Peru Caralho Tá fazendo tratado de livre comércio Com o Deus e o mundo O negócio tá bom E mano Só pra vocês terem noção Olha o tanto de imigrante Que tá chegando aqui Velho Dá pra ver aqui O tanto que tá nascendo O tanto que tá chegando De imigrante Principalmente o interior Aqui às vezes Tem uns números cabulosos Velho Às vezes vem imigrante É se bem que aqui Tá meio mais ou menos ainda Mas principalmente aqui Lugar maior Tá vindo bastante imigrante Por um lugar Que quase um fim de mundo Olha pra você ver Tá quase mais chegando Imigrante Do que nascendo gente Mas mesmo assim Eu tô achando que é pouco Tá E olha pra você ver Agora a gente consegue Entrar numa outra Mano é cheio de organização Esse modo Meu Deus É a Que isso aqui mano Autoridade Internacional Do Ciabed Que isso mano Tá Aparentemente é Alguma Alguma agência Alguma Associação Que Cuida do Sei lá Das áreas marítimas Beleza Ok Vou entrar Não tenho nada a perder não E agora vamos começar A fazer aqui ó Medicina moderna Depois é Biologia molecular Inclusive a gente Tá chegando Ó 96 Pouco depois que eu nasci mano Nasci em abril Pra quem não sabe Meu aniversário é 15 de abril De 96 Estamos em junho de 96 Olha que coisa bonita Tá ok E deixa eu ver aqui República da Arábia Hum Ok Vamos melhorando aqui E eu ainda não consegui Fazer muita coisa em relação A América do Sul A não ser pegar o Peru Tá Sei que você me entende Não é mesmo O Peru a gente conseguiu ali já Já consegui A nossa influência O resto tá Tá meio complicado Mas lá vamos Pra agora acho que vai dar também né Mas enfim Vamos lá Senhores de novo Tentando mandar O satélite Pro espaço Deixa eu encontrar Um negócio aqui Cadê O negócio Aí ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Nossa Finalmente Consegui Nossa senhora Já não é nem surpresa Pra mim mais Já perdeu todo o tesão Você tá malu Que inclusive agora Eu já consigo fazer Uma outra etapa Do programa espacial Tá Inclusive Essas etapas Que a gente tá fazendo É justamente as etapas Do programa da corrida espacial Tá Que tinha entre a União Soviética E os Estados Unidos Eu não sei se no jogo Aqui eles já conseguiram Completar elas Tá Provavelmente sim Mas enfim Inclusive Deixa eu Só fechar aqui E abrir de novo Pra ver se aparece aqui O programa pra gente fazer Aí ó Maravilha A gente pode agora começar A tentar fazer Mandar um homem Pro espaço Muito bom Vamos lá Vamos tentar fazer isso E além disso também Já fazer também Um programa pra explorar O espaço usando sondas Muito bom Vamos lá Tentar fazer os dois E inclusive Não só isso Mas a gente já deve ter Liberado aqui Aí ó Maravilha Na verdade Eu queria ter um tempo E eu devia ter feito Mas eu não fiz Que é Começar a implementar Energias sustentáveis No nosso país Isso custa muita grana E dá muito prestígio E não só isso Ele te dá alguns bônus A longo prazo De produção de matéria-prima Tá Porque enfim A sua agricultura A produtividade da agricultura E tudo mais Tá ligado Ao meio ambiente também Então isso Pra frente vai ser bom Inclusive eu tô ganhando Muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Mas só que eu perdi Muito dinheiro Pra colocar essas energias Sustentáveis aí Fim da guerra fria Da guerra fria Na guerra fria É difícil Mas na guerra fria Ok Tá Com a queda da União Soviética A guerra fria acabou Ué A guerra fria realmente acabou E eu ganhei 1.300 prestígio E perdi 20 de infâmia Por quê? Porque eu fiquei do lado Vitorioso né Pelo menos em tese Inclusive eu tenho 2.300 prestígio Ué Caramba É mesmo mano E olha o que eu falei Pra você Just Russia Just Russia É o nome do partido Só Rússia Mas enfim É Cara e olha o que eu falei Que eu acho que ia acontecer Uma Uma reforma da União Soviética Mas não Realmente Eles quebraram Foram pro saco Bem Provavelmente agora Geralmente acontece isso A gente vai ver aí Talvez a subida da China Tá Costuma acontecer isso mesmo Então Enfim É o fim do mundo bipolar E aí Isso é bom? Pois é mano Vamos ver se vai ser bom Mas pra mim é ótimo Tá Porque com a Rússia Fora do esquema A Rússia ainda continua Em segundo lugar Mas a tendência Vai ser eles caírem Bastante agora Tá De posição Mas é É bom aí A gente talvez Tem maior chance De chegar em segundo lugar Segunda potência A gente tá com 16 mil pontos Galera Pra chegar no segundo lugar A gente só precisa De ganhar mais Sei lá 2 mil pontos Tá ligado Alguma coisa do tipo Obviamente que eu em paz E do jeito que eu tô aqui Ganhar 2 mil pontos Não é algo tão simples Levantar 2 mil de indústria Ou 2 mil de prestígio Ou 2 mil de exército Isso não é algo tão simples Mas se eu fizer umas guerrinhas E dar aquela forçadinha Em uns 10 anos Talvez a gente consiga sim E aí a gente começa A ficar bem no negócio Ah, inclusive eu não falei Mas a gente fez Todas as pesquisas industriais Isso melhorou muito Minha produção de petróleo Por exemplo Mas a minha produção de petróleo É bem mais ou menos De gás também Que é um pouquinho melhor Produção agrícola Também aumentou bastante Então, enfim O negócio tá brabo Obviamente isso ajudou Ainda mais o nosso país Exportar mais ferro e café Vocês podem ver Que os maiores produtos Que a gente exporta Em quantidade Não em preço Mas em quantidade É café e ferro E o que é Inclusive na vida real Eu acho, inclusive Se for pegar um nichado mesmo Acho que café e ferro São os produtos Que o Brasil mais exporta Em quantidade E, enfim A gente também pode fazer aqui O bagulho da Unesco Ok, isso aqui eu sempre faço Na verdade Isso aqui é bem interessante E a migração Aí ó, tá vendo É exatamente isso aqui Energia renovável Level 2 Tá vendo Aumenta em 10% A produção de matéria-prima Tá vendo Isso é muito bom Isso é muito bom Tá Muito bom mesmo Já até aumentou aqui Minha produçãozinha de café Quanto mais café Melhor, mano Simples assim Agora, na verdade, galera Com o fim da União Soviética Quem tá aqui com a bandeira comunista É a União Franco E o Britânica, né Porque eles são comunistas É verdade Eu acabei Esquecendo essa parada Eles são comunistas Tão em 4 lugares Tão na nossa frente ainda Mas a tendência É a gente passar eles, tá Inclusive eles têm Uma população gigante E o exército deles Não tá tão grande Mas eu vou falar a verdade A tendência É o exército deles Serem bem grandes Porque geralmente Países comunistas Conseguem mobilizar Muita gente É absurdo Mas enfim, né E eu tô tentando Ainda pegar alguns países aqui Principalmente o México Mano Eu tô disputando aqui Com os Estados Unidos Influenciando o México Loucamente Vou tentar dopar Os meus casos Nas Olimpíadas De novo Eles encontraram O doping é incrível E enfim Melhor tentar, né Mas eu tô tentando Disputar a influência aqui Com o México E tá meio complicado Mas eu acho que vai dar certo Tá E agora também Que a União Soviética Saiu da Do jogo, né A Rússia não consegue Provavelmente segurar Muito bem As Protocolo de Kyoto Hum, será que vai dar Pra me ensinar ele? Não sei Mas enfim A Rússia provavelmente Não vai conseguir aguentar Segurar todas as áreas De influência deles, tá Aí ó A NG Renovável Nível 3 Aumenta mais ainda A nossa produção Porque Pelo que eu tô vendo aqui Eu acho que A Rússia vai começar A perder muito mesmo, tá E a China inclusive Eu acho que Tenta só crescer Desde que a China Reforma aqui O O O partido, né Mano Porque eles estão Com os maoístas ainda, velho Que é É uma economia Completamente planificada Se eles liberarem A economia deles ali Meu amigo É que nem na vida real Em 10 anos A China já é a maior potência Industrial do planeta Com toda certeza, tá A população deles É absurdamente grande Vai 10 vezes a minha É absurdo Ok Bacana Ok Ainda não Não ficou pronto O meu programa De mandar sondas Por espaço Mas enfim, né E Cara É Eu acho que a gente Vai passar Pra Pra quarto lugar Não deve demorar Muito tempo Tá A gente A gente tá A gente tá com 16 mil Aqui De pontos 16.589 Mas o outro aqui Que é a Alemanha Tá bem estagnadinho Tá A indústria da Alemanha Não tá crescendo tanto A Alemanha Tem quase menos Tanto de população Que eu Mas a minha indústria A minha indústria Tá crescendo muito Muito mesmo Tá E Além disso Que isso A convenção Contra os terroristas Muito bom E Eu já tô pensando Pensar aqui Já em Primeiro Desistir de Trazer Já tá começando A chegar uns portugueses Aqui já Na verdade Dá pra ver Que os portugueses Já começaram A aparecer Mas eu acho Que eu vou Comecei a incentivar Partidos nacionalistas Não sei Pra tentar declarar Umas guerras Eu tô Eu tô Não sei O que vocês acham Tô assim Tentado A fazer isso Tá Tô bem tentado A fazer isso Tô Tá coçando Meu dedinho Tá coçando aqui Pra tacar uns nacionalistas E fazer umas guerras loucas O problema é que Minha indústria Não vai ficar tão bem Mas eu acho Que o primeiro mesmo O melhor Que eu poderia fazer É Melhorar as tecnologias Militares primeiro Tá ligado Acho que melhorando Minha tecnologia militar Né Estaria bem Inclusive A minha marinha Cipar Eu acho que é a maior Do mundo Não Não é a maior Do mundo Mas eu acho Que em qualidade É E o exército Mano O exército Não é o maior Do mundo Mas a qualidade Do meu exército Não tá tão boa Mas vai ficar boa Agora que a gente vai pegar A gente liberou Todas as pesquisas Econômicas do jogo Todas e culturais Todas Literalmente todas Até o momento Daqui a pouco Deve lembrar mais Anos 2000 e tal Mas Vou focar no militar mesmo Mas enfim Senhores Eu vou encerrar por aqui Então Se inscreve no canal Deixem o seu like Continuem isso aí Até a próxima Fui